Estamos recebendo alguns ciclistas que estão cobrando do poder público uma solução em relação à pista de caminhada. Foi proibido o uso de bicicleta, mas a gente tem que fazer gestão junto ao prefeito para que acelere a construção da pista de ciclismo. Porque muitas pessoas vão usar a pista de caminhada que foi feita para a pista de caminhada, mas existe um espaço que deve ser utilizado para a construção dessa pista. Porque as pessoas se sentem preteridas porque só os usuários da pista de caminhada, só os pedestres podem utilizar. Então eles estão reivindicando que o senhor prefeito municipal construa a pista de ciclismo. Seria muito importante para eles que também querem fazer esporte, porque esporte é vida. Então a gente vai estar cobrando o senhor prefeito municipal, cobrando o secretário de planejamento para que essa pista seja construída o mais rápido possível. Quero dizer, senhor presidente, que novamente o senhor Luciano precisou, necessitou de uma ambulância porque o estado dele se agravou. Ele teve vazamento de sangue na cirurgia feita na semana passada. Na semana passada ele solicitou ambulância e não teve o seu pedido atendido, sob a alegação de que ele estava atendido por um plano de saúde, então ele não tem direito à ambulância. Novamente, ontem ele solicitou ambulância. Aliás, o próprio hospital Nossa Senhora das Graças solicitou ambulância e não foi dado esse direito a ele, sob a alegação de que ele estava tendo um tratamento particular. Negaram a portaria 1820, de 13 de agosto de 2009, em seu artigo 2º diz, toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Ou seja, essa alegação, ela é esdrúxula, inexistente. Ele, como cidadão, tem direito ao transporte da ambulância. Tem direito. Ele estava pós-operado, negaram esse pedido. Teve que voltar para o hospital em Presidente Prudente. Ontem ele solicitou novamente a ambulância e o pedido dele foi negado novamente. Isso é um absurdo, isso é desumano. Isso é desumano. Será que o senhor prefeito municipal mantém essas pessoas nesse cargo? Uma munícipe ligou lá, implorando para que fosse fornecida a ambulância. E a alegação é de que eles cumprem ordens. Ordens de quem? Da secretária de saúde, do prefeito municipal? É para a economia, chamada economia burra? Pacientes necessitando de uma ambulância tem que ser transportada num carro convencional. Isso é desumano. Eu acho que, não sei se o prefeito municipal acompanha as redes sociais para ver como é que estão as redes sociais nessa questão. As pessoas estão revoltadas. Foi postado foto dessa pessoa com sangramento. E essa pessoa não teve direito à ambulância. É saúde, nós estamos falando de saúde. Quer dizer, o prefeito tem que vir e mudar essa situação. Ele tem direito à ambulância. Está na lei. Ele tem direito à ambulância. Como que nega uma ambulância? Só mais um, senhor presidente. O ano retrasado, esse senhor Luciano foi operado. Fez uma cirurgia bariátrica. E ele solicitou a ambulância, também num hospital particular. A ambulância foi buscá-lo. Estão alegando. Ele só tem esse plano de saúde porque ele trabalha numa usina. A usina mantém esse plano de saúde. Ele não tem condições de pagar no plano de saúde. Quem está pagando é a empresa. Então, é desumano. A gente vê tantos cargos comissionados, desnecessários, para manter esse cabide de emprego, para ter apoio político e ver as pessoas sofrendo por questões tão básicas que é a saúde. Qualquer prefeito do executivo tem que olhar com carinho para a educação, olhar com carinho para a saúde. Não podemos admitir que um paciente seja transportado da forma que o senhor Luciano foi transportado. É desumano. É uma vergonha. Muito obrigado, senhor presidente.